Aqui perto da praia Até agora ela não veio Ela é muito atravessada E às vezes muito louca Fícil de achar Até agora não vi ela passar Mas eu nunca desisto tão fácil Tenho planos pra chegar nesse broto No bolso uma flor Na mesa do barzinho Serenata de amor No bolso uma flor Na mesa do barzinho Serenata de amor Eu sei que essa isca Não costuma falhar Pode ser que ela desista Ou posso ver ela chegar Quero sua companhia Ela é só alegria Ela é muito atravessada E às vezes muito louca Sempre joga armadilha Pra ganhar beijo na boca Pra chegar nessa menina Não é sempre muito fácil Quero ver ela chegar Quero ver ela chegar Pois com ela estou querendo ficar No bolso uma flor Na mesa do barzinho Serenata de amor No bolso uma flor Na mesa do barzinho Serenata de amor No bolso uma flor 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 No bolso uma flor